E bando de corno, hoje eu tô aqui no jogo Supreme Street Stickman Faz um bom tempo aqui no jogo, esse jogo, eu joguei esse jogo aqui muito E tem algumas armas novas, será? É, tem, mas tem que comprar Tá bom Eu vou com... Com isso Meu inimigo Com essa espada aqui Olha nesse daqui, olha nesse templão Ai não, não, não Era pra ser um vídeo de Goro Box, mas aí Tentei instalar essas coisas aqui Mas não deu muito certo Mas tem vídeo que eu não vou ficar não Toma, toma, toma Não, não, peraí, não, não, não Você é muito ruim Isso é verdade, você é um bosta, você é um bosta Tem muito merda, eu sou um lixo Sou lixo, sou lixo, sou lixo, sou lixo, sou lixo, sou lixo Seu lixo Seu lixo Eu não sou muito bom nesse jogo Essa é a verdade De novo Mano, eu vou tentar postar o máximo de vídeos aqui Aí cinco dias aí Posso estar vindo Já sabe É um aplicativo novo, porque aquele aplicativo não tava saindo som Ai, 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 meu co Sai, 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 boiola Sai, viado Seu viado Toma, toma Ah, o viado tá fugindo Boiola Toma, toma Chupa, 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 chupa Chupa Toma Toma Não Mas tu não vai virar, não É o seguinte, quer fazer dez primeiros mortos, ganha Não vai ganhar, 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 não Toma, toma Ai, essa espada fica atrapalhando esse arrombado Não, me atrapalha Não, não, não Ai, cai aqui, cai aqui Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, não, não, não Morre, morre Ah, não Vou arrombar dele, não Morre Eu vejo aqui pra cima se você é homem de verdade Ai, desgrama Arrombado Eu venci Sem fazer merda nenhuma Mano, eu sou tão bom Que eu consigo vencer Sem fazer porra nenhuma Sai daqui Ai, desgrama Toma Mas falta muito pouco Ai, 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 ai Ai, não, tô no... Ah, que merda E matou antes Vai tomar nuco, velho Vai tomar nuco, velho Facilitar sua vida Como uma inteligência... Oficial própria... Pronto, gente Pronto, gente Peraí, eu desliguei a internet Desliguei Agora não vai ter pra eu pegar nenhuma Não, vocês Não, vocês Bairaram Não é pra vocês não Toma Otário Toma Toma Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Ai, desgrama Ai, 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 ai Só mais uma Só mais uma Só mais uma, minha irmã Tô ligar sem o cara na porrada Toma É esse o vídeo, galerinha 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 De meu pessoalzinho Peraí Calma aí, mano Já acabou Já acabou Eu já ganhei Eu sou inútil Eu sou bosta Gente, foi esse o vídeo Demorou pra caralho Era pra postar esse vídeo Há muito tempo Puta que pariu Era pra postar Há muito tempo E eu já quero Olha um vídeo De Coralbox Ele não deu certo Pra ser sincero Bem, o Coralbox Ele não deu certo No meu celular Então eu quero Que vocês assistam Esse vídeo Dão um like Se inscrevam E assistam Esse vídeo O Coralbox Atualizado Não funciona No meu celular Infelizmente Então eu vou ter Que abaixar São mais Antiga Ai Pra jogar E fazer esse vídeo Galerinha Galerinha Di meu canal Ngebeta Tchau Tchau